Olá, amigos do meu canal no YouTube. Estamos aqui com a quinta questão da parte objetiva da prova de matemática do IME 2016. Seja P de x igual a x² mais ax mais b. Sabe-se que P de x e P de P de P de x têm uma raiz em comum. Pode-se afirmar que para todo valor a e b, você tem os itens. Muito bem, vamos partir para uma resolução. Então, seja α essa raiz em comum que tem P de x e P de P de x. Bom, esses dois polinômios têm uma raiz em comum, estou supondo que essa raiz seja α. Então, a gente pode escrever que P de α é igual a P de P de P de α. E é igual a quanto? Claro, igual a zero. A gente está supondo que α é uma raiz em comum dos dois polinômios. Então, tanto P de α como P de P de P de α são iguais a zero. Só que P de α deve ser zero, porque a gente está imaginando α como essa raiz. Então, P de α é zero. E bem aqui, aqui dentro você tinha P de α, eu troquei por zero. E eu posso escrever também, em vez de escrever zero igual a P de P de zero, escrever que P de P de zero é igual a zero. Só para colocar em uma ordem mais legal. Só que P de zero vale quanto? Trocando o x por zero, vai zerar aqui, zerar aqui e sobra só B. Então, aqui dentro, P de zero é a mesma coisa de B. Então, P de B é zero. É bem interessante, né? Legal de falar. P de B vale zero. Então, aqui nessa expressão, quando eu troco o x por B, o resultado dessa expressão é zero. Então, trocando aqui, o x por B, o que a gente obtém? B ao quadrado mais A vezes B mais B igual a zero. Troquei o x por B. A gente sabe que o P de B é zero, então temos isso aqui. Tá? Bom, vemos que essas três parcelas, em cada uma delas, você tem a letrinha B ali. Então, você pode colocar em evidência, B em evidência. Então, daqui vem B, daqui vem A e daqui vem 1. Se você distribuir, volta para o que você tinha aqui, né? Olha, a sacada fenomenal dessa questão é você olhar para essa última igualdade aqui e entender o seguinte. A B é justamente o P de zero, né? Se você trocar o x por zero, ó, zero aqui, zero aqui, sobra só B. Então, o B é o P de zero e A mais B mais 1 é o P de 1. Se você trocar o x por 1, vai ficar, ó, 1 ao quadrado, que é 1, bem aqui, mais A vezes 1, que é A, mais B. Então, vai ficar A mais B mais 1. Então, é justamente o que você tem aqui. Então, o que você tem aqui? Esse fator B é justamente o P de zero e esse fator A mais B mais 1 é justamente o P de 1. Então, essa multiplicação está dando zero. Conclusão, P de zero vezes P de 1 é sempre igual a zero. É o que nós temos justamente no item D de dado. Linda! Essa resolução é linda demais. Eu fiz essa questão de outro jeito, muito mais maluco, que demorou muito mais, consegui, mas ficou muito doido. Essa questão resolvida desse jeito, tá? Show! Não foi eu que criei essa resolução, foi um garoto chamado Leandro Linhares. Eu encontrei essa resolução no site do Elite Curitiba. Então, parabéns aí para o Leandro Linhares. Fez a resolução de um jeito fantástico. Olha, se você gostou desse vídeo, você apoia essa iniciativa da gente estar aqui comentando sobre questões do ITA, do IME. Então, não esqueça de deixar um like para apoiar o nosso canal, né? Deixar um comentário, adicionar o vídeo aos seus favoritos. Tudo isso ajuda para que a gente faça mais e mais vídeos. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!